Olá, meus amigos e meus amigos, vamos para mais um vídeo, hoje vamos falar de números inteiros, aula 1, vamos lá, seguir aqui, pessoal, a gente vai ver aqui, conjunto, na verdade é conjunto dos números inteiros, vamos começar aqui pelos números positivos, o número positivo, pessoal, sinal de mais, a gente já conhece, na verdade, os positivos são os números naturais, lá do sexto ano para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai embora, os positivos sempre na direção do infinito para a direita, sempre para a direita, lembrando que os positivos também podem vir com ou sem um sinal, o número 1 não tem um sinal, mas eu sei que é positivo, ou põe mais 1, vou ler assim, 1 positivo, 1 positivo, então vou ler só 1 e 1, o número 5, por exemplo, pode vir assim, ou mais 5, ambos os números aqui, com ou sem um sinal, eles são positivos, até aí o pessoal conhece já, o que vai mudar aqui, pessoal? Vai mudar isso aqui agora, números negativos, os negativos com sinal de menos, aí para vocês realmente é novidade, mesmo, fácil, olha só aqui, vem cá comigo aqui, vem cá, ó, se os positivos, né, vai para a direita, rumo ao infinito, os negativos, né, ele vai para a esquerda, vai para a esquerda também, infinito, ó, daqui, vem daqui e traz, ó, menos 4 aí, menos 4 aí, menos 3, menos 2, menos 1, e assim vai indo, ok? O cara tem aqui assim, ó, agora sim, vamos juntar, o conjunto dos números inteiros, pessoal, é a junção, eu vou juntar, os números positivos com os negativos, ó, em um só, letra Z vai indicar, né, o conjunto dos números inteiros, vem aqui do infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e vai embora, só esse 0 é o quê? O 0 está aqui no meio, o 0 está, ele está bem no meio, o 0 que eu posso afirmar que ele nem é positivo e também nem é negativo, efeito? O 0 se chama de neutro, pode ser assim, nem é positivo e nem é negativo, 0 é 0, acabou o conversa, acabou, 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 vamos aqui, ó, mentireza, reta numérica, pessoal, reta numérica, é isso aqui, ó, só para entender melhor, entender melhor, né, o 0 divide as duas, né, os positivos e os negativos, para a direita tem os números positivos, e para a esquerda, pessoal, ok, negativo, negativo, só, só isso, só, se eu perguntar essa distância, pode chamar aqui de, pode chamar aqui de ponto A, o 4, A, isso aqui, B, C, D, E, F, G, H, I, se eu perguntar para vocês, qual é a distância, qual é a distância, de A até, até, e lascou, não lascou nada com essa aqui, ó, de A até, eu estou no menos 4, né, até o 0, dá quanto a distância, dá quanto, ah, eu vou contar onde é, pode, ó, tá aqui onde é, 1, 2, 3, 4, vai ser o quê? 4, Isso é, 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 menos 4, não, distância, não existe distância negativa, não existe distância negativa, somente positiva, não poderia afirmar, daqui para a cidade tal, a distância é de menos 20 quilômetros, tá, não, doido, não existe, não existe, só positivo, tá, qual é a distância positiva? E a distância do B até o D, professor, dá quanto? Do B até o D, total, então, o que? Eu mandei 1, 2, seria 2, 2 unidades, 2 unidades, professor, e, faz mais difícil aí, faço, faço, do B até o H, eita, só lascou, não, lascou aqui, porque tá fácil, ó, o B é menos 3 e até o H3, dá quanto essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ó, vamos ver aqui, ó, tô aqui, né, vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, do menos 3 até o 6, daria 6 unidades de comprimento, se fosse o caso, beleza? Só beleza, vamos continuar aqui, ó, vamos continuar aqui, por gentileza, por gentileza, vem aqui comigo, aqui, ó, então, essa retronoméquia pode vir assim, né, na horizontal, ou na vertical, na vertical, na vertical fica bom pra gente, né, saber sobre a temperatura, temperatura, altitude, pois bem, aqui o zero divide, né, divide o 2, eu posso também dizer que o zero aqui, pessoal, então, tá, se na vertical, na vertical, é ao nível, ao nível do, do mar, entra, qual o valor, ao nível do mar, o valor é zero, né, tem como uma referência o número zero, tudo que estiver pra cima do nível do mar, ou acima do zero, pessoal, são os positivos, tudo pra cima do zero, infinito positivo, perfeito? E pra baixo é o quê? Ora, se pra cima é positivo, pessoal, eu sei, pra baixo tem que ser negativo, é isso aí, mesmo, acertou, parabéns, obrigado, então, vamos fazer aqui, resumimos em base, zero ao nível do mar, acima de zero, positivo, e abaixo de zero, ou abaixo do nível do mar, negativo, perfeito? Só dá um exemplo aí do nosso dia a dia, tô, amigo, tô, agora, aqui, ó, Então, a moça do tempo, vez ou outra, vai falar o seguinte, numa cidade A, numa cidade A, a temperatura é de o quê? Vamos supor aqui, 10 graus Celsius, ela vai falar aqui, 10 graus Celsius acima de zero, ou ela vai falar, 10 graus Celsius abaixo de zero, dependendo da situação, bora, dar aqui um caso concreto, ela vai falar assim, na cidade A, a temperatura é de 10 graus abaixo de zero, vou usar esse sinal aqui, ó, não menos, 10 graus abaixo de zero, vou usar o sinal negativo, tá, menos negativo, ó, tá aqui pra baixo, ó, tá aqui pra baixo, reforçando aqui, ó, quanto mais pra baixo for, menor é o valor, menor é o valor, e mais frio é, perfeito? Quanto mais pra cima for, maior é o número, maior é o número, e mais quente é, perfeito? Só dá tempo que faz, tá bom? Pega aqui, ó, 2 graus Celsius, e 1 grau Celsius, então, onde está mais frio, mais frio, no 2 ou no 1? No 1, porque o 1 está mais pra baixo, então, 2 graus Celsius, ele é mais quente, do que 1 grau Celsius, perfeito? só se comparar, 2 graus Celsius, com menos 2 graus Celsius, onde é mais frio, olha aqui, ó, mais pra baixo for, mais frio é, então, eu posso afirmar, que entre 2 graus Celsius, e menos 12 graus Celsius, o menos 12 graus Celsius, o menos 12 graus Celsius, é mais frio, e o 12 graus Celsius, é mais quente, porque, agora, bom, quanto mais pra cima for o valor, mais quente é, e maior é o valor, quanto mais pra baixo for aqui, mais frio é, menor é o valor, menos 3, aí vai menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, e assim vai até o infinito, beleza? Vamos continuar, então, com outro exemplo aqui agora, bacana? Vamos lá, vamos lá,